Música Papa Francisco reconheceu hoje o milagre atribuído por Deus pela intercessão do Beato Carlo Acutis. Decisão do Papa vai canonizar o Beato, nascido em 1991 em Londres e falecido em 2006 em Monza, na Itália, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. Carlo Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, sendo beatificado pelo Papa Francisco em 10 de outubro de 2020. Carlo Acutis teve milagre para a beatificação ocorrida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e agora mais um milagre pela intercessão do jovem, cuja história de vida foi marcada pelo testemunho cristão e evangelização de outros jovens pelos meios digitais. Francisco convocará um consistório, ainda com data a definir, para decidir detalhes da canonização de Carlo Acutis. Paulo Júnior para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Salve para a Rede Vida.